Chegando pela ponta, Paulo Guilherme recebe, vem chegando o tirão, Paulo Guilherme joga essa bola pra frente, tenta chegar, Tênilson recebeu, puxou, calibrou, Tênilson, perdeu um pouco a passada, sobrou, vem pela ponta, carrega, vem chegando, arriscou direto pro gol, 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 do, tirou, numa jogadaça trabalhada, veio e foi jogando pra colocar a bola pro fundo da guente, pra colocar a bola pro fundo do gol, passe, vinha pela ponta, carregou com ela, bota essa bola na frente, Neymar, 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 bateu pro gol, gol, tu tirou, Neymar, rigou, pra colocar essa bola pro fundo da rede, pra colocar...